É hoje a audiência pública que vai debater o projeto de lei que pretende proibir a venda de fogos de artifícios em Londrina. Soltar artefatos que produzam estampido já não é permitido. O tema ainda divide opiniões. Em Londrina há poucas lojas que ainda comercializam os fogos de artifício. Na sexta-feira da semana passada, o Corpo de Bombeiros combateu um princípio de incêndio em uma delas, na rua Sudão, na esquina com a Avenida Winston Churchill no Parque Ouro Verde. O fogo começou com um curto elétrico em uma geladeira e foi contido antes de atingir o material altamente inflamável. Algumas embalagens acondicionadas ali numa prateleira e de fato ali o risco sim era desse incêndio atingir esse produto. Eram fogos de artifício, os fogos de artifício são peças pirotécnicas de efeito sonoro e visual, mas para que ele aconteça esse efeito, ele tem um processo de explosão e estando acondicionado num local que não é apropriado para isso, para esse tipo de atividade, com certeza poderia sim um potencial de risco bastante elevado. Após o incidente, o estabelecimento está fechado. Nós tentamos falar com o proprietário pelos telefones que estão divulgados na fachada, Mas ninguém atendeu. Soltar fogos de artifício na cidade já é proibido. A fiscalização é de responsabilidade da SEMA por ser uma infração ambiental, com multas que começam em 50 e que podem chegar a até 100 milhões de reais. A discussão agora é sobre a comercialização. O projeto de lei que altera o Código de Posturas do município e proíbe a venda de rojões e outros artefatos pirotécnicos será debatido hoje em audiência pública. Nas ruas, muita gente concorda que o barulho dos fogos incomoda. Eu concordo. Acabar com criar fogos para soltar. Acabar com as firmas, apagar, fechar. Por quê? Porque faz muito barulho, né? Se não tiver a venda, não tem como soltar, né? Os rojões. E para os animais é bem complicado mesmo, para os animais. A audiência pública que discute a proibição do comércio de fogos de artifício na cidade, organizada pela Comissão de Política e Meio Ambiente, será realizada na Câmara Municipal de Londrina a partir das 7 horas da noite desta segunda-feira. e será aberta ao público presencial e pelas redes sociais, no Facebook e no YouTube.